bom dia meus amigos eu quero mostrar aqui só pra vocês hoje o levantamento de caldex das nossas rosas do deserto nós estamos fazendo aqui tá certo ó fiz até nessas latas nessas latas aqui ó quiser pintar também pode pintar que eu pintei essa aqui fica legal eu quero mostrar o levantamento do caldex que eu estou fazendo com elas ó essa aqui a gente levantou há pouco tempo olha como está linda e nós estamos cultivando as nossas rosas do deserto só a base de paú de moita e carvão rapaziada então é um substrato muito leve tá certo e precisa ser escorado porque se você não escorar quando você fizer o levantamento ela fica bem em cima como é só o paú não é só o paú com o carvão o pó do carvão então ela fica muito ela não fica firme né fica muito molinha né o troco dela então precisa você precisa calçar com pedra e colocar uma estaquinha para segurar ela até ela se firmar certo todas elas a gente tá fazendo o levantamento aqui do caldex olha que coisa mais linda sol tá quente mas acho que dá para vocês verem direitinho né mas a gente está escorando assim ó para poder ela não não se arrancar mas a gente está se dando bem demais nesse substrato essas rosas do deserto a gente não está usando outra coisa que só o paú de moita e o carvão e olha a floração delas também ó não param de florir ó olha como é que tá ó rapaziada coisa mais linda elas não param de colocar flor só com esse substrato que eu fiz aqui e às vezes a gente coloca água de cavão nelas a gente coloca água do carvão nelas né mas olha aí como é que tá a floração é linda e é um substratozinho olha bem fofinho ó tá vendo ó o substrato aqui ó o substrato bem fofinho mesmo e elas estão se dando muito bem rapaziada com esse com esse substrato estamos fazendo aqui a base de pedacinhos de carvão e paú de moita tá aí ó os caldex delas olha que coisa mais linda olha a rosa dessa aqui olha a floração dela coisa mais linda rapaziada e as outras também aqui olha como é que já tá o caldex dessa aqui ó a grossura como é que já tá nesse substrato nós estamos colocando aqui então é como eu falo aqui a gente faz experiência com plantas né que no meu jardim amanheceu assim com batista de luzia e o cavão pode cavão substrato só o paú de moita né então tá dando muito certo meus amigos a gente achava que não ia dar certo porque como eu é paú ele é muito leve né a rosa não ia se dar não ia dar certo né mas rapaziada isso aqui tá aí a floração delas ó é como eu falei a gente costuma a fazer a nossa experiência aqui mas a gente costuma também mostrar o resultado tá vendo aí ó tá aqui o resultado da nossa rosa do deserto ó tá aí ó vai corra mais linda rapaziada a floração delas e tá aí ó mais um caldex que eu levantei aqui já tá firme já ó esse aqui já tá firme né tá show de bola aqui ó ó esse aqui eu fiz a pouco tempo tem até umas brilhantinas vim aqui que essa plantinha que ela nasce todo canto ó mas só a base do paú também ó fiz aqui a pouco eu não tirei essas raiz aqui ainda ó menos raizinha dela aqui ó não tirei ainda mas tá aí o caldexinho levantado no paú escurei que com essa essas pedra né que aqui venta né e é um substrato muito leve mas tá aí meus amigos coisa linda muita coisa linda os caldex são nossas rosas do deserto e é isso aí meus amigos obrigado aí a todos vocês aí que estão assistindo o nosso vídeo aí Batista e Luzia meu jardim amanheceu assim com mais um trabalho aí para vocês mostrando aqui o resultado do substrato e do levantamento de caldex que nós estamos fazendo aqui nas nossas rosas do deserto até o próximo vídeo se Deus quiser e ele quer fui